Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar do Realwind Q-Box. Ele tem um monte de funções super úteis para você que trabalha com áudio. Então, tudo aquilo que você está trafegando sinal de áudio através de um cabo, o Q-Box vai ser a ferramenta para você poder fazer seus testes. Ele pode te dizer se um determinado cabo que você está usando, que você quer mandar sinal para algum lugar, se ele está funcionando ou não. Você vai plugar o cabo, seja XLR e fêmea, XLR macho ou o P10, o banana, e você tem, ele vai gerar um ruído. E com isso você consegue determinar se esse cabo, se essa linha está funcionando. Ele tem um alto-falante interno que você vai plugar o sinal para identificar, você tem uma instalação que é muito grande, você tem vários cabos e um determinado sinal de áudio que você espera para alimentar uma caixa de som, ou se é um trabalho em estúdio que você precisa fazer a monitoração de algo, você vai plugar aquele cabo e você tem um alto-falante aqui para monitorar o áudio, identificar se é aquele cabo, se o áudio está tudo certinho, se é aquela linha mesmo que você precisa. Você ainda pode, se não quiser usar o alto-falante, porque você não pode fazer barulho, você tem a opção de usar um fone de ouvido. E essa opção ainda do fone de ouvido te abre para uma outra funcionalidade do Q-Box, você pode gerar um sistema de intercomunicação, um intercom. Você vai plugar de um lado o seu Q-Box, de um outro lado desse cabo, numa outra sala que seja, um outro Q-Box, e como ele tem um microfone interno e também tem um alto-falante ou fone de ouvido, você pode se comunicar com outra pessoa. E daí você tem vários outros ajustes que você pode separar as conexões de áudio, você pode inverter como você quer monitorar o áudio, a polaridade, nível de sinal que você está mandando, tipo de, se você vai mandar um tom, se você vai usar o microfone interno. Então, é uma ferramenta super completa para você fazer todos os seus testes em uma linha de áudio, tudo aquilo que você precisa para os seus cabos. E, para você encontrar o Q-Box, acesse o nosso site da Sigma Pro Audio e confira lá a lista de lojistas, revendedores, aquele que está mais próximo de você.